A flexão 90 graus é um exercício avançado da calistenia. Eu digo que ela é a versão extrema da flexão no handstand, por estar inclinando tanto o seu corpo que acaba ficando na horizontal. Vou te ensinar a como fazê-las no chão e nas paralelas, com alguns macetes e dicas simples, mas que ajudam muito se você considerá-las na hora de treiná-las. Um erro muito comum é você acabar correndo a sua lombar, forçando as suas pernas para cima. Fazendo desse jeito, você pode aumentar o número de repetições, mas vai acabar limitando a sua força a longo prazo e ainda pode acabar danificando a sua coluna. Não as recomendo. Um outro erro comum é você juntar os cotovelos a ponto de encostar nos oblíquos ou no tronco. Fazendo desse jeito, a skill troca a sua categoria de força para apenas equilíbrio. Resumindo, corpo mais ereto possível, escapulas afastadas o máximo possível para evitar o formato banana, braços esticados no final do movimento e os cotovelos não encostam no seu tronco ou nos oblíquos. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever caso não tenha feito, porque vai ter vídeo todos os domingos até as 4 da tarde. O primeiro passo são as flexões no handstand, o que também significa que ter um ótimo equilíbrio nessa skill ajuda demais. Ao meio de 3 séries, com 3 repetições, com 2 minutos de descanso entre cada série para avançar para o nível 2. Nesse nível, você vai inclinar ainda mais os seus ombros, fazendo com que seu tronco fique a mais ou menos 45 graus e empurrando de volta para a posição do handstand. Parecido com o passo anterior, inclina ainda mais seus ombros, atingindo uma marca de 60 graus aproximadamente. Já nesse passo, você vai começar do handstand e vai descer o seu corpo para o Brent Charm Straddle Planch, não se esquecendo de não encostar os seus cotovelos no tronco. Realize agora a flexão 90 graus em Straddle. E quase finalizando a skill, faça negativas da flexão 90 graus. Aconselho fortemente que no final do movimento, você segure um pouco, ganhando força extra nos ombros. E a próxima, parabéns! Flexão 90 graus completa. Mas não para por aí. Tenho alguns exercícios extras para você ficar fortácio o mais rápido possível. Não está na ordem de dificuldade, mas escolha alguns exercícios em que você consiga fazer, mas não com tanta facilidade, otimizando seu processo de ganhar força. E agora, um exemplo de rotina iniciante, intermediário e avançado. tira e print se necessário. Tira e print se necessário. Tira e print se necessário. Compartilhe seu like, compartilhe com seus amigos, que vai me ajudar bastante. E obrigado por assistir. Até a próxima!